Música Convido para que você abra sua Bíblia no Salmo 27 Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei confiança Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão No recôndito do seu tabernáculo me acolherá E levar-me-á sobre uma rocha Agora será exaltada a minha cabeça Acima dos inimigos que me cercam No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo Cantarei e salmodearei ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz Eu clamo Compadece-te de mim Responde-me Ao meu coração Me ocorre Buscai a minha presença Buscarei, pois, Senhor A tua presença Não me esconda, Senhor A tua face Não rejeites com ir o teu servo Tu és o meu auxílio Não me recuses Nem me desampares Ó Deus Na minha salvação Porque se meu pai e a minha mãe Me desampararem O Senhor Me acolherá Ensina-me, Senhor O teu caminho E guia-me por vereda plana Por causa dos que me espreitam Não me deixes a vontade Dos meus adversários Pois contra mim Se levantam falsas testemunhas E os que só respiram crueldade Eu creio Que verei a bondade do Senhor Na terra dos viventes Espera pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Vamos orar mais uma vez? Pai Obrigado Porque até aqui O Senhor tem nos conduzido E eu rogo Para que o teu Santo Espírito Nos traga clareza E nos dê entendimento A respeito da tua palavra Obrigado Senhor Porque Em ti Os nossos temores São vencidos Nós Podemos Nos Asegurar Em ti Como nossa fortaleza Como aquele que está Ao nosso lado Muito obrigado Deus Pela convicção Que o Senhor nos dá Através de ti mesmo E da tua revelação A respeito dessas coisas Nos ajude Diante da exposição Dessa palavra Aprendermos Como vencer Como derrotar Os nossos medos E que isso seja Feito diante Do Senhor Pai Conduza-nos Para a honra E glória Do teu Santo Nome É que nós oramos Em nome de Jesus Amém Irmãos John Bunyan Escrevendo E falando um pouco A respeito do seu livro O Peregrino Ele diz assim A vida cristã Não é brincadeira De criança Todos os que fizeram Peregrinação A cidade celestial Encontraram Um caminho difícil Trechos desolados E montanhas De dificuldade Gigantes Para combater E tentadores Para evitar Claro que ele faz Algumas referências Aqui muito diretas E claras Ao livro Que o Peregrino Traça rumo A cidade celestial Mas o que ele escreve Esse comentário Tem muito a ver Com o que Davi Está dizendo A respeito Da sua vida Porque Ele enfrentava Os seus temores E nessa manhã Eu queria que a gente Pudesse pensar Um pouco a respeito Disso De como Que nós podemos Derrotar os nossos medos Vencer Os nossos medos Diante Do Senhor E é claro Que todos nós Temos os nossos medos Eu creio que até Aquele que diz Que não tem medo De nada Talvez um dia Pense que ele tem medo De ter medo Então todos nós Passamos por isso Todos nós Na nossa caminhada Cidade celestial Enfrentamos vales Enfrentamos tempos difíceis Enfrentamos Não só essas coisas Mas enfrentamos O cume da montanha Nós temos vida E como foi orado Aqui Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Porém mesmo assim Às vezes a gente Se entristece Com essas coisas Porque Todos nós Passamos Pelos nossos dilemas Cada um com seus Enfrenta os seus Medos diários E a Bíblia então Nos ensina Como nos portar Diante disso Um ministro luterano No século XIX Chamado Bostlinger É um ministro alemão Que eu arrisquei Dizer o nome dele aqui Mas o fato é Que esse ministro alemão Ao ler a Bíblia Ao se deparar Com a vida também De alguns pietistas Ele ficou muito animado Com a palavra de Deus E teve uma família Muito grande Muitos filhos Porém Ele enfrentou A primeira Dificuldade que se teve Com a difteria Na Alemanha E ele perdeu Quatro Dos seus filhos Então naquele momento Ele escreve Dizendo-se a respeito Da sua biografia Ele escreve Olha Agora eu sei De verdade Quão duro Deus pode ser E assim Ele teve que viver Enfrentando Não só os tempos De bonança Que ele teve Uma família muito grande Pôde viver Para o Evangelho Pregando o Evangelho Mas ele enfrentou As suas dificuldades também E assim como nós Também Enfrentamos A cada dia E assim como Davi Enfrentou também As suas dificuldades Nós não sabemos Exatamente Qual a situação Que Davi Enfrentava Que o salmista Enfrentava Para escrever Esse salmo aqui Existem algumas Especulações A respeito disso Inclusive A septuaginta Que é a tradução Grega Do antigo Do antigo testamento Do hebraico Ele traz um título Aqui Salmo de Davi Antes da sua unção Mas não se tem certeza A respeito disso também Se ele estava sendo Perseguido Por um de seus filhos Se ele estava sendo Perseguido por Saul Ou que situação foi Mas o fato Que nós temos aqui É que ele nos dá Alguns indícios Do que representaria Isso Os seus medos Do que ele estava Enfrentando Na sua vida Quando ele diz aqui Quando os malfeitores Me sobrevêm Para me destruir E esse destruir Aqui Talvez seja A ideia De arrancar a carne De despedaçá-lo De arrancar Os seus membros E aí depois Ele fala Mesmo Que um exército Se acampe contra mim E uma guerra Seja instalada Então a gente vê Que não era Uma situação Muito tranquila Independente Do que fosse Que ele estivesse Passando aqui Não era uma situação Muito tranquila Que ele Estava Vivendo Mas o objetivo Desse salmo É despertar Uma confiança Plena Uma segurança Nesse Deus O Deus Que ele servia E assim também Nós podemos Aprender É interessante Que esse salmo Ele tem duas divisões Muito claras A do versículo 1 Até o versículo 6 E nós vamos percorrer Por eles novamente E depois A partir do versículo 7 Alguns até acham Que isso aqui Eram dois salmos Que se juntaram Mas eu creio Que isso aqui É um único salmo Porque Davi No começo Ele começa a exaltar Louvar o nome do Senhor Mas diante De uma situação Dessa Que parece que a sua vida Corria muito perigo A partir do versículo 7 Nós vamos perceber isso Daqui para frente Parece que ele entra Numa certa ansiedade Mesmo firmando a sua fé Mesmo falando Quem é o seu Deus Parece que ele Ele fica temeroso Ele dá uma esmurecida Mas ele começa A fazer algumas afirmações E ora ao Senhor E no final Ele vai dizer Eu creio Confiem E diante disso Agora nós vamos caminhar Nesse texto também Aprendendo Como Vencer os nossos medos Em primeiro lugar O que nós aprendemos aqui É que nós devemos Conhecer O nosso Deus E confiar nele Vocês perceberão Que são Verdades Aplicações Muito Básicas E simples Até de forma Simplista Que nós vamos aprender Mas existe uma diferença Muito grande Entre Saber E conhecer Por que eu estou dizendo Isso aqui? Olha só o que Davi afirma A respeito de Deus Versículo 1 O Senhor É a minha Luz E a minha Salvação De quem terei medo? O Senhor É a fortaleza Da minha Vida A quem Temerei? Essas partículas aqui Nos já dão Direcionamento Para a gente aprender E entender Que Davi não estava falando Sobre O Senhor Deus é Salvação O Senhor Deus é Fortaleza O Senhor Deus é Luz Ok? Muitos sabem Isso Agora dizer O Senhor É a minha Luz Existe uma diferença Muito grande Nisso Entre não só Conhecer De intelecto Mas de conhecer De poder Vivenciar Quem é Esse Deus De conhecê-lo Pessoalmente No seu dia a dia E poder então Agora afirmar O Senhor É a minha Luz Ele faz uma tríade Aqui O Senhor É a minha Luz O Senhor É a minha Salvação E Ele é a Fortaleza Da minha Vida Interessante Quando a gente olha Todo o contexto Bíblico Como essas palavras Estão Ligadas E essa luz Ela é frequentemente Dita na Bíblia Simbolizando Os atributos De Deus Como a sua A sua realeza A sua soberania O seu poder Toda a sua Essência E essa manifestação Da presença De Deus Ela está intimamente Relacionada com A luz A gente pode perceber Por exemplo Em Apocalipse 21 Quando vai falar Sobre a nova Jerusalém E a presença De Deus Na nova Jerusalém Tanto o capítulo 21 Quanto o 22 Vão dizer Que não vai ser Mais necessário Nem sol Nem lua Porque a presença De Deus Como luz Já vai Diante da sua glória Vai iluminar Toda essa nova Jerusalém Como Cristo Sendo o seu Candelabro E essa manifestação Que se diz A respeito De Deus Como luz É a sua Presença Veja por exemplo Outro caso Quando Moisés Está no monte E Deus Está diante dele O que acontece Com o seu rosto Ele brilha Diante da luz E da glória Do Senhor Jesus também Na transfiguração O seu rosto Brilha Por causa Da presença Da luz Do Senhor Mas essa luz Também está associada E conectada A ideia Aqui de santidade Não só a presença Do Senhor Como luz Como ele sendo luz E aqui bem provavelmente É a única afirmação Direta Que se faz Dizendo que o Senhor É a minha luz Nós vamos ter Algumas outras Alguns outros textos Também falando sobre isso Mas aqui de forma Muito direta Mas diz também A respeito dessa luz Como a santidade Do nosso Deus A sua pureza A sua bondade E a sua perfeição Moral Mas quando nós vamos Para o novo testamento Agora A ligação Que se tem Dessa luz Com aquele que diz Eu sou A luz Do mundo Agora isso Extremamente relacionado Com a salvação Do povo De Deus Por isso Davi Podia dizer aqui Ele é a minha luz E por causa disso Ele também é a minha Salvação E essa salvação Que o texto diz Também nós encontramos Alguns sentidos aqui Que pode simplesmente Ser a salvação Da alma Que nós entendemos Que o texto Bíblico nos diz isso Mas pode ser a salvação No sentido de vitória Em uma batalha Alguma coisa nesse sentido Por isso ele está dizendo Ainda que uma guerra Se arme contra mim Eu não vou temer Por que eu vou ter medo? Porque o Senhor É a minha Salvação Isso aqui podia muito bem Ser um contexto Em que ele estava Voltando de uma guerra E aí ele agora afirma O Senhor é a minha Salvação E a minha Luz O Senhor é aquele Que expressa Toda a sua santidade É aquele que a sua Presença É manifesto Manifestado no meio Do seu povo É aquele que traz salvação E ele termina Essa parte dizendo Ele também é a minha Fortaleza E quando Nós olhamos Para a ideia De Cristo De Deus Ser fortaleza Passa sua Bíblia Um pouquinho aí No Salmo 46 Salmo 46 Um Salmo agora Dos filhos de Corá Salmo 46 Diz assim Versículos 1 e 2 Deus É o nosso Refúgio E Fortaleza Socorro Bem presente Nas tribulações Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se transtorne Os mares Se abalem Nos seios dos mares E aí ele vai dizer Versículo 3 Ainda que as águas Tumultuem Espumês na fúria Dos homens Se entristeçam E aí o versículo 7 O Senhor Dos exércitos Está Conosco Deus de Jacó É o nosso Refúgio Esse é o Senhor No qual Davi Está dizendo Ele é a minha Fortaleza A minha proteção O meu guardador Ainda que todas Essas coisas Estejam acontecendo Ao meu redor Eu sei Quem me guarda Esse é o nosso Deus E é interessante Nós olharmos aqui Para a figura de Davi Por que ele está dizendo isso? Quem era Esse Davi? Olha só Que na sua adolescência Ele Através da força de Deus Claro Matou um gigante Mas a Bíblia Ainda nos afirma Que para proteger As ovelhas ali Do seu pai O gado O gado Do seu pai Ele não só Um dia Na sua vida Enfrentou um gigante Mas ele matou Um leão E um urso Você já imaginou Uma coisa dessa? Eu fico pensando Assim Pensando Num cachorro Muito bravo Grande Bravo Acho que a gente Teria muito medo Disso Seria difícil Uma luta corporal Agora imagina Um rapaz Que venceu um gigante Enfrentou o leão Urso E se a gente está falando Aqui de um contexto Em que ele estava Fugindo do seu filho Absalão Ele provavelmente Tinha alguns Alguns homens Com ele ali Guerreando Junto com ele Ele não estava sozinho Se a gente está falando Da fuga de Saul Ele tinha um exército A sua disposição A gente não está falando De um homenzinho Que frágil Frágil Ele falou Deus vem Vem me amparar Porque eu A gente está falando De um homem Que era guerreiro Mas ele diz O Senhor É a minha luz A minha salvação E a minha fortaleza De quem eu terei medo E eu creio Que textos como esse Nos ajudam também A entender A nossa posição Diante de Deus E quem é ele? Porque nós dependemos Completamente Desse Deus Nós Por conta da queda Temos Uma Tendência Muito ruim De querer confiar Em nós mesmos Diante das nossas vitórias Talvez diante Do sucesso Que nós vemos Ou da nossa família Por conta da queda Do pecado Nós temos a tendência De olhar para nós E falar Olha Eu estou de parabéns Eu realmente Mandei ver Mas agora Olha Davi Quem ele era E dizendo O Senhor Por causa dele Porque eu conheço Esse Deus Sei que a minha vida Depende Completamente Dele Eu não preciso Ter medo Não por quem eu sou Não por algo Que há em mim Não porque eu sou Um rei Ou porque Olha só os feitos Das minhas mãos Mas porque O Senhor É a minha proteção Eu não terei medo É esse conhecimento Que nós Estamos falando Aqui a respeito De Deus Não só conhecimento Teórico Mas é o conhecimento Prático De quem é O nosso Senhor Então diante Dos seus medos Tenha sempre Na sua mente Quem é Esse Deus Conheça-o Conheça-o Mas não só isso Nós vemos aqui Em segundo lugar Que Para vencer E derrotar Nossos medos Nós precisamos De fato Buscar Esse Deus A partir do versículo 4 Olha só como ele termina O versículo 3 Antes de nós passarmos Fala Ainda que o exército Acampe contra mim Não se atemorizar O meu coração Se estourar Contra a minha guerra Ainda assim Terei Confiança Porque eu sei Quem é o meu Deus Versículo 4 Uma coisa Peço ao Senhor E a Buscarei Que eu possa Morar na casa Do Senhor Todos os dias Na minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar No seu Templo Essa história Aqui como eu disse Ela parece muito Simplice Você fala Poxa né Buscar ao Senhor Claro que eu sei disso Claro que é uma verdade Eu aprendo isso Claro que eu sei Que tem que buscar Mas também Eu quero reforçar a ideia De que isso não pode Simplesmente ficar Na nossa mente Mas tem que ser algo Diário É uma convivência Intimidade diária Com o Senhor Porque ele faz Um pedido aqui Ele diz Eu vou fazer um pedido Para o Senhor E a buscarei E eu creio Que com toda a força Com todo o coração Com toda a alma Com todo o seu vigor Que eu possa Morar na casa do Senhor Todos os dias Na minha vida E essa parte aqui É lindíssima Para contemplar A beleza Do Senhor O pedido dele E que ele buscaria Era para Contemplar A beleza Do Senhor E o que significa Isso aqui Não é que Davi Queria fugir Ele estava fugindo Dos seus problemas Fala eu não estou conseguindo Viver isso aqui Diante dos meus medos Diante das dificuldades Eu quero é ir Para dentro do templo Porque lá é seguro O povo não vai atacar o templo Não era isso Mas ele sabia Que diante das dificuldades Diante dos seus medos Ele precisava buscar Constantemente A presença Do Senhor Diariamente Ele precisava buscar A presença do Senhor E aí por isso que ele fala Eu quero Contemplar A beleza Do Senhor E eu creio E eu creio que muitos De nós Talvez todos Já tivemos A oportunidade De contemplar A criação Do Senhor De você estar Diante de algo Extremamente belo Imagine-se aí Aquele passeio Que você fez Lá para a fazenda Para o sítio Ou talvez Vendo uma cachoeira Algo extremamente belo Você falou Deus Que coisa bela Que o Senhor criou Mas se você Teve essa experiência Talvez é a mesma Ideia aqui Mas não para Contemplar A criação do Senhor Mas é para contemplar O Senhor As belezas Do Senhor Abre sua Bíblia Em 1 Timóteo Capítulo 1 Por gentileza 1 Timóteo Capítulo 1 Nós vamos ler Só o versículo 17 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 17 Diz assim A palavra Do nosso Deus 1 Timóteo Capítulo 1 17 Assim Ao rei eterno Imortal Invisível Deus único Honra E glória Pelos séculos Dos séculos Amém Esse é o nosso Deus E diante desse texto Diante de um texto Que fala a respeito Da beleza Do Senhor Foi que Jonathan Edwards Teve a sua experiência De conversão Foi lendo Esse texto aqui Que toda a sua vida Mudou completamente Diante do significado De poder Contemplar A beleza Do Senhor Falar Ó Deus eterno Imortal Invisível Real A Ele A Ele toda honra Pelos séculos Dos séculos Amém Você já teve essa experiência De poder Contemplar A beleza do Senhor Diante de quem Ele é E para isso nós precisamos Conhecê-Lo Mas textos como esse Você já teve essa experiência De poder contemplar A beleza do Senhor Podendo ler a sua palavra Não simplesmente olhar Para a sua criação E falar Uau Mas olhar para textos Assim Ou então diante Do que nós fazemos Aqui Poder falar Uau Esse É o meu Deus E o desejo Maior Que Davi tinha No coração Era de poder Contemplar Essa beleza Todos os dias Da vida Dele E é assim Que Ele nos ensina Para vencermos Nossos medos Contemplar A beleza Do Senhor E nós temos Um grande privilégio Porque Diante de Davi Ele falava a respeito Meditar no seu Templo Porque era lá Que significava A presença do Senhor Diante da arca Diante de tudo Que acontecido O sacrifício Por isso que Ele fala Que a partir do versículo 5 Ele vai me ocultar No seu pavilhão No tabernáculo Vai me acolher Contando a figura Do que era o templo E Ele diz Será exaltada Minha cabeça Em um dos inimigos No teu tabernáculo Oferecei sacrifícios De júbilo Cantarei E salmodearei Mas olha só O grande privilégio Que nós temos De que Deus não habita Em templos feitos Por mãos humanas E nós podemos Contemplar Todos os dias A beleza do Senhor Que privilégio É claro Que nós sabemos Que Diante do culto Que nós prestamos Esse culto solene É uma oportunidade Extremamente Boa Para a gente poder Fazer isso Extremamente Grande Para nós contemplarmos A beleza do Senhor Diante de tudo Que é feito aqui Que nós podemos cantar Mas é claro Que nós temos Que fazer isso Todos os dias Da nossa vida Onde quer Que a gente esteja Contemplar A beleza Do Senhor E foi diante disso Voltando A história De Jonathan Edwards Diante da sua conversão Que ele pôde Contemplar Todos os feitos Do Senhor Diante da palavra Dele Quando você lê A sua biografia Ele fala Exatamente sobre isso Por isso que a gente vê Um homem De oração Um homem Que ligado Extremamente ao Senhor Porque ele aprendeu Exatamente isso daqui De contemplar A beleza do Senhor Oferecer Sacrifícios De júbilo Cantar Salmodear Ao Senhor O que mais você deseja Para a sua vida Se você tivesse que fazer Um único pedido ao Senhor Qual seria? Interessante Nós vemos aqui Que uma coisa Ele pediu ao Senhor Que pudesse de fato Conhecer E contemplar Quem era Esse Deus E Ele não só ficou Nesse desejo Mas ele Disse Buscarei Eu desejo isso E buscarei Como tem sido A sua busca Pelo Senhor Diante Dos seus medos As suas dificuldades Como tem sido A busca Do Senhor Na sua vida Eu creio Eu creio Que diante do tempo Que a gente vive Muitos de nós E a gente vendo Essas notícias Chegando muito próximas A nós Dentro da nossa casa Da nossa família As dificuldades Que a gente tem enfrentado Todos nós Eu creio Que temos enfrentado Isso se torna mais claro A gente poder Se ajoelhar Diante do Senhor Rogar misericórdia dele Mas meus irmãos Isso aqui é um hábito diário Que isso possa fazer parte Da sua vida Não só nesses momentos De dificuldade Mas em todos os dias Da sua vida De desejar Contemplar A beleza Do Senhor Mas a gente vê E entrando já Para a segunda parte Que Davi Não era Alguém Diferente Ou especial Diante do povo de Deus Mas ele também Tinha os seus temores E agora a partir Do versículo 7 A gente vai ver um homem Que tinha contato Com o mundo real Sabia o que estava acontecendo Ao seu redor E parece que ele dá Uma esmorecida Que assim ele faz Uma oração ao Senhor E ele diz então Ouve Senhor A minha voz Eu clamo Compadece de mim Responde E ele vai dizer Não esconda A senhora A tua face Não rejeite com ira O teu servo Versículo 9 Não me recuses Me desampares Ó Deus Na minha salvação Olha só Como a gente vê Talvez uma mudança Aqui no coração E na mente de Davi Antes ele estava afirmando Senhor é meu refúgio Senhor é minha fortaleza Eu não vou ter medo de nada Eu quero contemplar A beleza do Senhor Todos os dias da minha vida Mas agora ele falou Senhor Ouve a minha oração Não escondas O teu rosto de mim Eu clamo Para isso Aquela confiança E eu creio aqui Que muitos de nós Passamos por isso Você acorda Por isso que eu não acho Que isso aqui são dois salmos Mas é um salmo aqui Que Davi expressa Completamente sua humanidade Diz que a gente acorda Muito bem Hoje vai ser um dia bom Deus obrigado Que o Senhor esteja na minha frente Você chega no trabalho Ou então está no trânsito Já começam a acontecer Algumas coisas difíceis Na sua vida Você recebe uma notícia Lê uma mensagem Que não é boa E no final do dia Você está falando Senhor Ouve a minha oração Não me trata Segundo a tua ira não Porque os meus pecados São muitos Mas olha só O que a gente pode aprender Diante dessa oração O coração quebrantado E derramado Diante dele Essa oração Ela tem uma consciência Muito grande A respeito da necessidade Que Davi tem Diante do Senhor Nós já falamos um pouco Sobre isso aqui Mas todos nós Somos completamente Dependentes do Senhor Não sabemos disso Talvez já virou rotineiro E isso é muito bom Hábito A gente poder orar Nas refeições Talvez a gente não Pense tanto A respeito disso mais Né Senhor Se não fosse o Senhor Aqui Abençoando Para se alimentar Nessa mesa Eu ia morrer de fome Que é hábito Mais comum E corriqueiro Do que a gente poder Dar um suspiro Respirar Para o Senhor Obrigado Porque o Senhor É minha fortaleza Mas Se não for o Senhor Tirar o meu fôlego De vida Acabou É a nossa dependência Do Senhor Que nos leva A fazer orações Como essa aqui Ela é baseada também Na misericórdia De Deus Porque ele fala Eu clamo Compadece-te De mim E responde-me Ele não faz Simplesmente uma oração Falei com Deus aqui Está falado Mas ele espera Pela resposta Dessa oração O Senhor Eu clamo Eu preciso do Senhor Eu dependo E me responde Ele sabe Que Deus Ouve as suas orações Que ele inclina Os seus ouvidos Para ouvir os seus E ele espera A resposta E é interessante Como ele faz um diálogo Com consigo mesmo Versículo 8 Quando ele fala O meu coração me ocorre Buscar a minha presença É como se o Senhor Estivesse falando com ele E esse aqui Esse salmo é muito lindo Porque é muito bela Porque a gente vê aqui Como o Senhor falando Buscai a minha presença Já parou para pensar No privilégio Que nós temos De poder buscar A presença Desse Deus Esse Deus Santo Poderoso Criador dos céus E terra E agora Um diálogo Que ele está falando De Deus falando com ele Buscai A minha presença Que privilégio Que nós temos De poder buscar A presença Do Senhor E ele diz Buscarei Senhor A tua presença Não me escondas A tua face Não me rejeites Com ira O teu servo Tu és o meu auxílio Não me recuses Nem me Desampares Senhor Eu preciso de ti Não me trate Segundo a tua ira E a gente vê Alguns outros textos Também falando Senhor Não me trate Segundo a tua ira Talvez Davi Lembrando aqui Dos seus pecados Que são muitos Mas ele falou Não me desampares E aí vem um outro Versículo aqui Cheio de graça Para nós Versículo 10 Porque se meu pai E a minha mãe Me desampararem O Senhor Me acolherá E eu creio Que toda essa segunda parte Está envolvida Aqui talvez Focando nesse versículo 10 Ele dizendo Não me rejeites Não me trate Segundo a tua ira Porque mesmo Que os meus pais Me desamparem O Senhor Me acolherá E o que é Que um filho Espera dos seus pais Talvez é justamente Isso que o Davi Está pedindo aqui É aceitação Diante da sua presença É ensino Ele espera Que o pai Seja um guia Modelo Olha só Como ele continua Essa oração Ensina-me Versículo 11 Ensina-me Senhor O teu caminho Guia-me Por vereda plana Por causa dos que me espreitam Não me deixes A vontade Dos meus adversários Ele continua O que ele está pedindo ao Senhor Pai me ensina Me guia Me protege Eu quero estar diante Da tua presença Esse é o nosso Deus Que temos o privilégio Inclusive De chamá-lo de pai E claro Por conta Da nossa data De hoje A gente ora E agradece muito Pelos pais Que são presentes Que agem Como Deus Dessa forma Que são guias Que são modelo Que protegem Mas eu também Sempre me lembro Nessas datas Daqueles que não tiveram A alegria De ter um pai Físico Um pai Presente Um pai Que foi guia Que foi modelo Na sua vida Ou talvez Nesse dia Claro De muitas alegrias Alguns se entristeçam Pela perda Que já enfrentam Pelas dificuldades Pelos medos Mas agora Esse versículo Vem cheio de graça Mostrar Ainda que os meus pais Me abandonem Seja fisicamente Seja Por conta do amor Seja de alguma forma Me abandonaram O Senhor Não me desampara Por isso que hoje É dia de alegria A gente tem que celebrar Não só o dia dos pais Que muitos de nós Temos o privilégio De ter pais assim Mas porque nós temos Um grande pai Que não nos desampara Que nos acolhe Olha só essa oração Aqui dizendo Eu sei quem é o Senhor E eu quero buscá-lo Porque eu sei Que o Senhor Me ensina Eu sei que o Senhor Me guia O Senhor é o meu Grande pai Eu tenho o privilégio De chamá-lo de pai O próprio Senhor Jesus Cristo Vai nos dizer isso A gente ouviu Domingos atrás A respeito dessa oração Não cesse de orar A respeito do pai nosso Pai nosso Queridos Privilégio Mais um aqui Que nós temos Que chamar de Deus De pai Mas ele não é Para qualquer um Não é qualquer um Que pode chamar Aliás Qualquer um Pode chamá-lo De pai Mas não é qualquer um Que Deus trata Como filho Porque nós vemos O que esse Deus Fez diante dessa Salvação Que Davi está afirmando Aqui A respeito de Jesus Cristo Seu único filho Que por amor a nós Enviou para morrer Naquela cruz Em nosso lugar Esse é o nosso Deus Que traz salvação Esse é o nosso Deus Que não nos desampara Que nos acolhe Mas para isso É preciso crer No seu filho É preciso crer Que Deus De forma amorosa Entregou o seu filho Para morrer Naquela cruz Em nosso lugar E assim Você vai poder Contar Com esse Deus Que não desampara Mas aí A gente continua Diante dessa oração A gente vê Esses versículos 11 e 12 Muito parecidos Se você der uma olhada No Salmo 119 A gente usa muito ele Para fazer algumas piadas Avalia o Salmo 119 Porque é muito grande Mas esse Salmo 119 É riquíssimo Belíssimo Das escrituras E palavras Que estão muito paralelas Com isso daqui Ensina-me Senhor O teu caminho Guia-me Por vereda plana E não me deixes À vontade Os meus adversários Eu acredito Quando você ora Quando você fala Com o Senhor E tem como O seu Deus Você precisa estar Disposto também A obedecê-lo Porque ele está dizendo Ensina-me os teus Caminhos Pai Me guia Por tuas veredas A gente tem que estar Disposto a obedecer Esse Deus E assim então Ele vem para a parte final E o que se espera Daqueles que estão Refugiados no Senhor E querem vencer Os seus medos Haja com fé Sabe é que esse Deus Responde Porque ele vai dizer Versículo 13 Eu Creio Que verei A bondade do Senhor Na terra dos Viventes Essa terra dos viventes Aqui Existe uma Uma certa discussão A respeito Se essa terra dos viventes É o que estão vivos aqui Ou se é dos viventes Na nova Jerusalém Porque aqui Muitos estão mortos Em pecados e delitos Nós estávamos mortos Dos nossos pecados E alguns ainda estão Morimbundos Andando e achando Que estão vivos Mas estão mortos Então não se sabe Exatamente se Davi Está se referindo aqui A essa vida Ou a vida depois Dos viventes Aqueles que realmente Vivem Mas ele diz Eu creio Que verei A bondade do Senhor E aí ele faz Uma exortação final Espera No Senhor E termina Espera pois Pelo Senhor Assim Isso nos ajuda A vencer os nossos medos As nossas dificuldades Sejam elas quais forem Espera Pelo Senhor Creia Haja com fé Saiba que Deus Responde As orações Esse é o nosso Pai Esse é o nosso Deus Nós precisamos Conhecê-lo Nós precisamos Buscá-lo E isso Todos os dias Da nossa vida E espera Pacientemente No Senhor Essas palavras Do versículo 14 Te lembram Algum outro texto Porque ele diz Espera pelo Senhor Tem bom ânimo Fortifique-se Ou em outras palavras Seja forte Seja corajoso Não temas Eu estou contigo Te lembra Algumas outras palavras Ele dando Força Para um Servo Seu Josué Diante de uma Tarefa imensa De guiar o povo de Deus Dentro da terra prometida Agora ele está dizendo Espera pelo Senhor Eu sei quem é esse Deus O meu Deus O meu Pai E para a gente finalizar Isso aqui Parece uma forma Muito simples Da gente poder Colocar na mente Claro Busca o Senhor Conheça Ore Confie Espere Mas o que nós Precisamos é colocar Isso aqui em prática Acho que essa A grande dificuldade Que nós temos De fazer isso aqui Virar cotidiano Na nossa vida Que isso seja Nunca parou Você nunca parou Para pensar A respeito Dessas coisas Mas o grande desafio Que nós temos Eu creio Que o chamado Do Senhor Para a sua vida É para se render A Ele Sabe Que diante Do medo Da cruz Cristo entregou-se Voluntariamente Para que a gente Não pudesse Padecer Eternamente Longe Da face Desse Deus Mas agora Que você Creia Creia Que Cristo É o Salvador Redentor Das nossas almas E por Ele Nós podemos Ter todos Esses medos Vencidos No Senhor Renda-se Renda-se A Ele Vamos orar Renda-se 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 Renda-se